Silêncio 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 Meca Maltinha Bem vindos então a mais um episódio de UCA Café Simulator Bora mal vamos continuar onde ficamos no final do último episódio já sabem que querem ver mais rebentem o like e subscrevam o canal Aí está a malta, dia 16 Último episódio Para quem não acompanhou Contratámos aquela empregada Que ao fim e ao cabo é um saco de parafusos e rolamentos E hoje, apá, hoje não sei Bora, vamos para já, vamos já abrir Vai, começou a trabalhar Zé, começa a trabalhar Começa a preparar os músculos Que vais ter aí gente para apanhar de caloteiros Pronto, temos então aqui Esta nossa empregada Isto está tudo limpo, que ela agora limpa tudo O que é um espetáculo Esta mesa vai continuar sem cadeiras, ok Não vou me preocupar com as cadeiras E aqui, o que é que temos aqui para fazer? Temos tabaco para fazer Enquanto não vem ninguém Vamos já fazer tabaco, não é? Não sei se tenho tabaco para plantar Pois, não tens Não tens tabaco, temos que mandar vir tabaco Vamos mandar vir tabaco E vamos mandar vir do AliExpress Não, do AliExpress não, porque o AliExpress É mais lindo Vamos mandar vir daqui, malta Da IKEA Tabaco ou Seed, é isto Vamos comprar 10 Compramos já 10 Vamos comprar Tá, eu sei que caramelo já não temos Vou comprar 2 de caramelo Vamos comprar 2 destes Tá E acho que manga também já não temos Bora, vamos pôr mais um E se calhar mais uma cena destas Pode ser, bora Tá Enquanto não vêm clientes Ah, uma coisa que nós também temos que comprar É a fritadeira E se calhar hoje vai ser isso que a gente vai comprar Olhá, vamos aqui Onde é que está? Upgrades Ah, ainda temos a máquina dos lados também E temos a deep fryer E se calhar é isto mesmo que a gente vai fazer Malta, e é já E é já, pronto Já comprámos a cena para fritar as batatas E o can't cook fish felt Em diferentes frais Boa E entretanto já temos os nossos primeiros clientes É, esperem um bocadinho Que eu tenho que ver das minhas encomendas E a cucaraças É isto Já fica ali de reserva, não é? Isto é Para ali Oh, seu guarda Venha-me ajudar a carregar as caixas, pá Ah, mãe, não fazes nada Com licença Aí até a gente põe a gente a entrar Cucaraças Agarra-me a zé nisso tudo Põe aqui dentro Tá, plantou Agora vamos lidar com isto Coletou Põe ali Vamos fazer tabaco, malta Banana Não Banana não tens Caramel já fizeste Lady Killer também já fizeste Lemon Pie também O Lavaste também E o Milk Tobacco Flavor Acho que tenho, caraças Baunilha Eu não mandei vir Eu não mandei vir Não mandei vir leite, malta Coisa de leite Ah, caraças, pá Tem que arranjar uma que tenha Milk não Caramel Tem que ser de caramel Não tenho hipotipótese Bora Tá Bora, 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 bora Bora que tens aqui Uma fila de clientes Pacaraças Tá Vai Bora, bora, bora Vamos começar a atender Este é um sozinho Vai para ali Quer um café Vai, sentou Vamos já Atender o próximo Mais um sozinho Um café Um café E um tobaco Caramel Este Tá Sentou Vai, café Tira café já Faz já Um tobaco Caramel Vai Café F Vai Que a empregada já vai servir Não é Bora Vamos já A ver os próximos Começa 5 Só uma pessoa sozinha Mais um café E um tobaco Caramel Ai Podem sentar Que a minha empregada já leva Vai, 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 vai Vai já servir o próximo Vai, segue, 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 segue Entretanto Malta Se calhar vamos mandar vir Batata frita Não Bora Vamos mandar vir Batata frita Se alguém pedir Nós já temos Vai ser aqui mesmo Do IKEA Repair boot Ah, isto é novo Malta Não tinha visto isto O que é que eu ia mandar vir Mesmo Era as batatas fritas Não era Frentes frais Vamos mandar vir já 10 Tá E fixe felete Vamos também mandar vir 10 Malta Tá Pronto Vai Agora o que é que falta Falta-te um café E falta-te mais uma cena destas Vai Isto Isto Vai, vai servir Vai servir Vai servir Bora Vamos ver mais Mais, mais Mais clientes Malta Café E um tobaco Caramel Tá Temos mais uma mesa Temos mais uma mesa Vai Ah, malta Já estão a começar A pedir batata frita Já estão a começar A pedir batata frita Então, olha Um tobaco Caramel E Frentes frais Vai Sentou Sentou Entretanto O que é que tens para fazer Tens um café Mais Ok E mais um tobaco Caramel Até onde é que está A cena, meu O que é que o robô faz Às coisas Um está aqui Até onde é que está o outro, meu Ah, ele põe aqui na prateleira Ok 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 Tá Araia Não te vás embora Não te vás embora Vai já servir Vai Segue 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 Agora Falta-me um tobaco Caramel E umas frentes frais Bora Vamos buscar Oh, senhora guarda Não me vai multar Pois não Ah, oh shit Estás tu a tirar as cenas da caixa Tu até podias arrumar Isto era ali dentro das parteleiras Mas pronto Com licença Eu acho que nós vamos ser multados Eu acho que nós vamos ser multados Malta Mas pronto Claro Já está Já está Mais uma multa, meu Mais uma multa Espera aí Eu não tinha aqui uma caixa Está aqui Ficou de cima disto Isso é lixo Bora Ah Caraças Para te enganar, meu Bora Vamos pôr isto a fritar Ai, pega na caixa Pega na caixa Vamos lá ver se o seu guarda Vai lhe pedir o dinheiro Ai, eu não cobrou, meu Não cobrou o dinheiro, meu Filha da... Hummm Malta Sacana do gajo, meu Não cobrou o dinheiro Agora O que é que temos aqui? Temos um tabaco caramelo E umas frentes frais Tá E agora um tabaco caramelo Vai, 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 vai Podes servir Podes servir Segue, segue, segue Caraças, malta Isto Pick table Ok, café Frentes frais E um tabaco caramelo Vai Café Ai, agora eu não sei qual é Acho que é este É isto, é isto, é isto Frentes frais E um tabaco caramelo Tá Temos tabaco caramelo Temos café E temos Frentes frais Isso Vai, 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 vai Vai servir, vai servir Vai servir Mais Bora Vamos fazer ainda mais um Frentes frais E tabaco caramelo Tá Malta está toda maluca Com a batata frita Malta está toda maluca Com a batata frita É Um tabaco caramelo Ok Eu acho que vou ter que dar Um upgrade no meu funcionário Malta Vamos ver aqui O bodyguard Ai, são mais 400, meu Para ficar com o nível mais acima E agora Como é que eu pago É aqui Uma hora depois Ah Ai, são 800 paus Para o nível 2 Ok, não tens dinheiro suficiente Pronto, já percebi Já percebi Vai, mais umas frentes frais Ah Ah Não era isto Vai, guarda ali Guarda, guarda, guarda Eu precisava Era da outra cena Caraças Preciso é Disto Vai Vai, vai, vai Vai servir Vai servir Vai servir Bora, temos aqui Mais três E este quer Café Prentes frais E um fishburger Vai É isto Isto E um café Ai, é que a fumarada do caraças que vai aqui, malta Que a ganda fumarada que aqui vai Ok, isto está Isto Será Ok, tens que pôr alface É, aqui deve ser igual, não é malta? Burger ready Ah O que é que me falta? Falta-me um café Vai Vai, leva, 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 leva Bora, vamos atender mais um Mais um fishburger E umas frentes frais Tá Oh shit, oh shit, oh shit, malta Oh shit Ah, vou-te a queiro a correr para ir tomar café ao vizinho da frente, meu Olha aí, Zé, cuidado, não me atropeles Andas sempre no fio da navalha Bora, 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 bora Bora que dá mais jeito de chegar Agora, era, umas frentes frais Era isto E, era, umas frentes frais Que acho que eram estas Não, isto é fish sandwich É este Vai Fishburger está feito E as batatas também devem estar quase, não é? Isso Batatas está feito Vamos fazer o hambúrguer Tá Vai, 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 vai Vai servir, vai servir, vai servir Bora É só um café Tá Pode sentar Vai, mais um, mais um, malta É só ser para aviar, meu É só ser para aviar Ahm, mais umas frentes frais Tá Temos café, vai F Isto é É, frentes frais, está certo Acerto Aí há a quantidade de jeito que está à espera, meu Bora, 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 bora Não há mesa, não há mesa, não há mesa Ei, tenho que esperar um bocadinho que não há mesa Isto já está Vai, podes ir servir Bora, vamos dar uma limpeza na loja Entretanto, malta Isto está horrível Ó, 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 ó Vamos ver se o segurança despede o dinheiro Ah, filha da mãe do segurança, meu Não está a pedir dinheiro às pessoas, pá Então, Zé, para que é que eu te estou a pagar, meu? Hã? Para que é que eu te estou a pagar? Não estás a fazer nada, meu? Estás aí a mexer os braços? Ai, estou tramado, meu Até porra do segurança me rouba, meu Até porra do segurança me rouba Ei, assim não dá Ah, esta vez este robô podia limpar o chão, não era, malta? Só um bocadinho, é? Só um bocadinho que vocês são os grandes porcos, meu Bora, 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 bora Vamos ver se dá para atender mais alguns Mesa 3 Este quer um fish burger Tá, sentou Vamos já pôr aqui mais um na mesa 4 Quer um cheese burger e um café Vai, entretanto, agora não atentes mais a ninguém Senão depois isto vai dar confusão Ok, isto é um fish burger É um fish E um cheese burger e um café Doze segundos depois Deixa-me lá ver, malta, que eu já estou perdido Ah, este é só um fish burger, ok Vou revelar-se acertas com os teclas, meu Pá, este vai a seguir E vai este Onde é que eu arrumei as cenas que estão aqui, acho eu Oh shit, o que estás a fazer, meu? O que é que tu estás a fazer? Ah, nossa Vamos lá, vai despejar Toma, vai, 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 vai despejar Vai despejar É um cheese burger, não é? É um cheese burger Não te enganes Enganes Cheese burger E um café, malta, porque é que parece-me que não há luz? Vai, 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 vai Vai, segue, segue, segue Mais um café e um cheese burger Ok, café É um cheese, certo? É um cheese burger Tá Cheese burger E um café, vai, segue, segue, segue Bora, vamos atender mais dois ou três, malta Senão estou tramado Bora, get customer, mesa três Mais umas frentes frais E acho que era aqui É isso Frentes frais Vai, 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 vai servir, vai servir, vai servir Vai servir Bora, mais um Aí é com caraças Um cheese Um café E umas frentes frais Boa Café Café Umas frentes frais Tá Um cheese burger Ok, temos café Temos as frentes frais Temos a carne Está tudo a ir à vida, malta Tá, temos o cheese Vai, 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 vai Podes ir levar Podes ir levar Aí a câmara de vigilância Também já foi com caraças Ó, eu já estou a vir ajudar A repelir o dinheiro E estes zés Ah, estes zés pagaram Pia, foram os que deixaram o dinheiro na mesa Câmara de vigilância Também já foi com os porcos E malta Já não vou atender mais ninguém Já não vou atender mais ninguém Já não atendo mais ninguém Já chega, meu Vamos pôr isto assim De cima do balcão, malta Que assim a gente já não se engana Isto vai para o lixo Ah, ela apanhou o saco Será que ela apanhou o saco? Lembra-se do saco Que tinha posto aqui no chão Já cá não está Bora, já estão as mesas todas vagas, não? Já, bora, bora, bora Vamos fechar, vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar, vai Fechou Fechou, fechou, fechou Pá, ponha-se a andar Já chega, meu Ah, não tem de mais ninguém, meu Bora, vamos só dar uma limpeza E temos que ir pagar as multas, malta Se calhar até vamos já pagar as multas Antes que a gente esqueça Ainda bem que estamos a limpar Senhora Polícia, estou a limpar, hein? Está a perceber, senhora Polícia? Estou a limpar Nada de multar que eu estou a limpar 89 Falta alguma coisa Ah, isto aqui Já está, pronto Está tudo limpinho, malta Perfeito, bora Pronto, malta, já arrumei aqui isto Acho que assim até está melhor Agora é só pôr as caixas no lixo E fechar a porta e ir embora, vai Está, pronto Está limpo Fecha E vamos dormir, malta Vamos passar o dia E Bora Bom, maltinha Muito obrigado a todos por terem assistido A mais um episódio De Uca Café Simuleta Já sabem, malta E subscreva o canal Fiquem bem Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau